E aí gente, Hakimeno aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre Quantum Teleportation, né? De você mandar qubits de Alice para Blob, né? Teleportando eles, entre aspas, de um lugar para o outro, né? É basicamente uma forma de se comunicar usando computação quântica em novas distâncias. A gente estava vendo o ZPI Apperts, eu expliquei, e vão ser importantes aqui nesse paper porque ele vai descrever dessa forma, né? Você tem um pares de partículas que tem uma realidade simultânea e você quer comunicar entre eles, né? E basicamente esse paper é o que introduziu esse conceito e que criou o nome, tá? Então, até o Charles Bennett, que é o primeiro ali, da lista de autores, que é pesquisador da BM até hoje, na época também era, né? Ele vai falar, né? Eu conto na história sobre esse paper que esse nome Teleportação... Não sei se foi principalmente ele que escreveu, né? Mas era para dar outro nome, né? Era para dar um nome mais, assim, vindo do grego e tal, mais bonitinho, mas Teleportation foi o que foi escolhido, né? Enfim, Teleportação de estados quânticos não conhecidos através de dois canais clássicos de APR, né? Usando pares APR. Então, dá pra ver os integrantes, né? Foi recebido o paper em dezembro de 92, 2 de dezembro de 92. Então, Charles Bennett, Guy Bassard, Claudio Capu, Dioza, Pérez, Wooters, o que eu mais conhecia, os que eu mais conhecia é o Bennett, o Brassard, o Dioza e o Pérez. Esses eu já vi recentemente, né? Os outros eu não conhecia. Então, você tem ali em ordem, né? O Bennett, né? Charles Bennett, os pesquisadores da parte quântica que eu falei até nos vídeos anteriores, o Guilherme Bassard, eles dois que fizeram aquele paper sobre criptografia quântica, né? O Krupul, Dioza, também que é conhecido pelo algoritmo de Dioza, o algoritmo de Dioza-Vazirani, também. O Pérez, o Asher Pérez, provavelmente nome hebraico, né? E Wooters, né? Então, eles seis foram os que escreveram esse paper, né? E a introdução, né? Então, você tem um estado quântico não conhecido chamado FII, que pode ser meio que embaralhado, acho que não é uma palavra correta, né? Mas ele pode ser construído e depois reconstruído, né? Então, você está mandando foto para uma pessoa e você sabe que você não consegue clonar isso. Então, como que você manda a informação de A até B? Você tem que reconstruir essa informação. Você tem que ter os dados, os bits enviados para uma mensagem, por exemplo, chamando, é, falando, é, uma foto. Vamos porque é uma foto. Quem ver é uma foto e você quer enviar os bits relacionados àquela foto, né? Que é a base da comunicação, né? Você quer enviar esses bits, só que eles vão ser destruídos no caminho, porque você não consegue copiar. Bob não consegue copiar os estados dessa, desses fotos. Então, o que ele vai ter que fazer? É, no caminho, o, a informação, a mensagem vai ser destruída, a mensagem enviada por Alice vai ser destruída e depois reconstruída, puramente, de forma clássica, né? E não a informação clássica usando correlações API, né? Então, se as partículas, as duas partículas interligadas podem ter uma realidade simultânea, né? Então, é, essa vai ser a base para criar um sistema que pode permitir que, é, mesmo que o, a informação de Alice seja destruída, seja possível reconstruir essa informação baseada, baseado no ambiente, é, que você tá medindo, né? Que você não mede o, o, o que o Bob tá enviando, a Alice tá enviando em si, tá? Você analisa os erros no ambiente para tentar entender o que ela enviou, né? Enfim, e na parte verde, né? Tá dizendo que, é, no caso, a Alice vai ser quem vai mandar a informação, o Bob vai receber, e eles têm que pré-arranjar pares de API correlados, né? Que compartilhem informações, então, é só uma forma diferente de dizer enteimamente, né? Partículas coligadas, né? A imagem até ficou meio embaçada, né? Aí vai dizer que Bob pode reverter as ações de Alice, né? com, preparando uma réplica do, o estado original dela, né? Então, você vai dizer que isso é um, uma forma de medição, de troca de, é, de spin, né? Que spin é, é a rotação do, do, das partículas, né? Então, vertical, horizontal, diagonal, enfim, ilustrando uma parte essencial da informação quântica, né? E isso pode ser trocado por um sistema, de um sistema pro outro, mas não pode ser duplicado ou clonado, né? Então, você não pode clonar informação, mas você pode meio que... Imagina que, por exemplo, você tá andando na rua, e... vamos supor que... você tropeça, cai, e... só que você tropeça e cai, e você tá, tipo... você tava numa escada, né? Uma escada relativamente alta, né? Aí você cai, e você meio que tá caindo, e... no sentido de que... metade do seu corpo tá segurando na escada, e a outra metade tá... caindo, né? Vamos supor que uma escada aqui, ela... tem uma... uma altura, né? Que... você pode pular de um lado pro outro, né? De cima pra baixo, você pode se machucar. Seriamente, né? Enfim... uma parte sua vai tá pra frente, e outra parte vai tá pra trás. Então, é impossível... no seu estado, né? Atual... você levantar, vamos supor. Então, o que... o que... o que eu preciso? De alguém que me empurre, né? Me empurre pra eu... ou me puxe, né? Pra eu não... não cair, né? É basicamente isso, como se fosse um empurrão. Pô, não consigo clonar o negócio, então eu vou, tipo, dar um empurrão... na informação, pra que ela chegue até mim. Só que o... o problema... com essa... com essa forma de explicar... é que... é que o que obtive vai ser destruído, né? A informação vai ser destruída no caminho. Então, você vai ter que reconstruir os estados da partícula... mas eu prefiro ver como um empurrão, né? Essa teleportação é mais como um empurrão... é... no sentido de que você quer... porque... quando você empurra o corpo de uma pessoa, você tá... ocupando o todo dela, né? Nesse caso... tanto a parte... que tá... segurando, né? na escada... e a parte que tá caindo, né? Então, é basicamente isso. Você meio que junta as peças que você já tem... pra... se comunicar. Sem clonagem. e esse é o teorema da não clonagem aqui, né? Então, tendo recebendo duas transmissões... Bob pode construir uma réplica acurada... de FI... porque essas partículas... elas são pares IPR, né? Elas estão ligadas. então... é óbvio... que... o FI de Alice, né? o estado de Alice é destruído no processo... porque a gente deve obedecer o teorema da não clonagem, né? então a gente não pode clonar o sistema... a informação enviada pela Alice, né? fotos... sei lá... imagens de gatinhos... que você tá tentando enviar de Alice pra Bob... mas a questão é que... você quer reconstruir o estado de Alice... e pra fazer isso... você vai ter que usar uma coisa que a gente já falou no canal... é... que é... na... na... nos vídeos sobre internet quântico que a gente falou... nos vídeos sobre internet quântico... quantum purification, né? que é você purificar os estados... é... de partículas usando entanglement, né? usando pares IPR... é... que estão em realidade simultânea, né? então... como funciona... o... no... no geral, né? como resumir... pra finalizar o vídeo... essa comunicação usando pares IPR, né? eu tenho dois pares pré-pontos, né? Alice e Bob... que eles... estão... compartilhados, né? de uma forma quântica, né? eles... são pares IPR... e... eles têm uma realidade simultânea, né? que permite... que... mesmo que eu não consiga clonar os estados de Alice... se eu consigo... empurrar eles pra mim, né? eu consigo... uma réplica deles... é... eu vou falar mais na frente como, né? mas... o legal é que vai ser destruído no processo de mensagem... e eu vou tentar reconstruir essa mensagem destruída... então é isso... no próximo vídeo a gente... aumenta mais isso... até o próximo! e aí... e aí... e aí... e aí...